Olá, seja bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos falar sobre um tema que pode ser desconfortável, mas é muito importante para quem sofre de artrite reumatoide, os gases intestinais. Vamos entender suas causas e descobrir maneiras eficazes de eliminá-los para melhorar sua qualidade de vida. Causas dos gases intestinais Os gases intestinais são comuns e, na maioria das vezes, resultam da digestão de alimentos. No entanto, algumas pessoas com artrite reumatoide podem perceber um aumento na produção de gases devido ao uso de certos medicamentos ou a própria condição que pode afetar o sistema digestivo. Outros fatores que contribuem incluem Ingestão de alimentos ricos em fibras Consumo de bebidas gaseificadas Ingestão rápida de alimentos Intolerância alimentar, como a lactose ou ao glúten Uso de antibióticos que alteram a flora intestinal Dicas para eliminar gases intestinais Mantenha uma dieta equilibrada Reduza o consumo de alimentos que produzem gases, como feijão, brócolis, repolho e alimentos fritos Opte por refeições leves e equilibradas Mastigue bem os alimentos Comer devagar e mastigar bem os alimentos ajuda na digestão e reduz a quantidade de ar engolida Evite bebidas gaseificadas Refrigerantes e outras bebidas com gás aumentam a quantidade de ar no intestino Hidrate-se Hidrate-se Beber água ao longo do dia ajuda a manter o trânsito intestinal regular e pode reduzir a formação de gases Pratique atividade física Exercícios regulares estimulam a mutilidade intestinal, ajudando a expulsar os gases Considere probióticos Suplementos de probióticos podem ajudar a equilibrar a flora intestinal e reduzir a produção de gases Consulte seu médico Se os gases intestinais forem persistentes ou acompanhados de outros sintomas, é importante consultar um médico para descartar condições mais sérias Esperamos que essas dicas ajudem você a lidar melhor com os gases intestinais e a viver com mais conforto Lembre-se, cada corpo é único e é essencial encontrar as estratégias que funcionem melhor para você Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades Obrigado por assistir e apoiar o nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas Juntos, podemos aprender mais sobre como viver melhor com essa condição Até o próximo vídeo